Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E pra você que tá chegando aqui no canal agora, meu nome é Camila Conforto E nesse canal você encontra tudo que envolve o universo da dona de casa, tá bom? Dica de limpeza, dica de urbanização, decoração, comprinhas pro lar, como nesse vídeo aqui agora E tudo que envolve esse universo de dona de casa que a gente ama E no vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí na capa do vídeo, no título Eu fiz algumas comprinhas na Shopee, tá? Se eu não me engano, foi a maior compra que eu fiz na Shopee de uma vez só Então eu já quis gravar aqui pra vocês, esperei chegar aí o último objeto que tava faltando E já quis logo gravar correndo pra vocês Pra você aproveitar aí o 10 do 10 na Shopee que tá chegando, né? Tá se aproximando Se você gostar de algum dos itens que eu vou mostrar aqui agora Você já bota no seu carrinho pra poder aproveitar o 10 do 10 Pra pegar frete grátis, promoções, né? Coloca no carrinho aí da Shopee e só finaliza a compra no 10 do 10 Pra você não perder Chega aí de enrolação e bora pro vídeo Gente, como eu falei pra vocês, essa foi a maior comprinha de uma vez só que eu fiz na Shopee Então tem bastante itens, tá? Bastante itens Tem coisa fofa, tem coisa útil que eu realmente tava precisando aqui pra casa Porque, gente, eu não sei se aí na casa de vocês é assim Mas, olha, eu compro coisa útil e, gente, tá sempre precisando E na Shopee, gente, é o melhor lugar pra poder encontrar Essas coisinhas, essas bujinganguinhas que a gente não encontra aí em todas as lojas de utilidade E o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês são alguns itens que eu comprei pra minha lavanderia Pra organização da lavanderia Então, olha, eu comprei essa jarra aqui, tá? É jarra multiuso, né? Tem até aqui algumas ideias que algumas pessoas até organizam alimentos, grãos, né? Porque ela tem, olha, esse copo medidor aqui Que você consegue usar até como medidor Ela trava, tá? Trava bem Inclusive, olha, ela tem essa função aqui de rosquear E eu quis comprar nesse branquinho pra poder ficar mais neutro Olha, é de plástico, tá? A capacidade é de 1,7 litros Aqui tem, olha, o medidor, né? 1,7 litros E, gente, eu comprei pra colocar sabão em pó Tá? Quando chegar do mercado, tirar do saquinho, né? E colocar sabão em pó Então vai ficar super... Deixa eu fechar aqui, gente Tem uma trava bem boa Então vai ficar super organizada Eu vou tirar essa etiqueta aqui E aí na lavanderia, quando a gente for usar, né? Pode colocar assim, né? Dentro da máquina, né? Ou colocar a medida certinha na tampinha E colocar direto na máquina Então, olha, é uma jarra multiuso de plástico na cor branquinha Mas lá na Shopee tem variações de cores, tá? Tem várias cores De lavanderia tem um item, gente Tem item, né? Na verdade, é um kit Que eu sou apaixonada E há muito tempo eu venho querendo comprar Em algumas compras passadas aí Eu até comprei o pulverizador, né? Pra fazer misturinha Dessa mesma cor Que são aqueles potes de ambá Que eu acho lindo Que parece um vidro de remédio Com certeza você já viu aí na internet E aí eu quis comprar personalizado Pra minha lavanderia, gente Claro que eu comprei de plástico Porque de vidro eu acho muito arriscado E olha só que coisa mais linda Aqui tá escrito sabão líquido Já vem nessa etiquetinha aqui personalizada Olha, gente Sabão líquido Tem capacidade de um litro Tá? Olha, é bem bonitinho de plástico Super levinho E aí, ó Até uma coisa bem bacana A tampinha dele vem até travadinha Olha, como se fosse, né? Aberto agora Que realmente foi E aí aqui nesse potinho Eu vou colocar o sabão líquido, né? Obviamente Olha, gente, que lindo Aí no kit também veio Esse aqui pra alvejante Que eu pretendo colocar Vênish líquido Olha, do mesmo jeitinho Aqui em cima tem até o nomezinho da loja Olha Mas fica super discreto Fica muito bonitinho, olha Alvejante Que eu vou colocar Aí aqui tem desinfetante E o quarto e último O amaciante Então eu vou colocar tudo Olha, gente Que coisa mais fofa Ai, eu amo Ai, gente Eu amo uma coisinha fofa Pra organizar Olha Né? Vou colocar os quatro assim Lá na lavanderia, olha Vai ficar super organizado Super bonitinho O que vocês acharam, gente? Claro, óbvio E com certeza Que eu vou deixar o link aqui Pra todo mundo aproveitar Que, olha, gente Veio até um Um cartãozinho Olha que bonitinho, ó Me casa, sua casa Da loja Né? Aí aqui vem uma Vou deixar aqui pra você Arroba Lojão Né Decor Lojão Obviamente Sem o tio Né Decor Pra quem quiser acompanhar E eles lá Próximo item aqui Foi um kit Cadê o outro? Ah lá Um kit, gente Com dois Duas vassourinhas Para banheiro Tava na promoção assim Um pretinho E um branco E eu comprei, gente Por quê? Primeiro porque as vassourinhas Aqui de casa Estão horríveis E segundo Porque a vassourinha Que eu tenho no meu banheiro Lá do banheiro de baixo Né? Que é o banheiro Que a gente mais usa É de inox Inox, né? E tá oxidando E tá manchando, gente O meu piso, né? E aquilo ali é horrível Eu acho que nem sai Inclusive se alguém tiver Alguma dica aí De como fazer aquilo ali Sair do piso Pode deixar aqui pra mim E aí, olha Eu gostei muito desse Eu tô abrindo aqui agora Com vocês Gostei muito Dessa vassourinha aqui, ó Parece ser muito mais higiênica Muito mais clean, né? Não fica aquele troço feio no banheiro Aí ela tem assim Ela é molinha, olha Aí dá pra poder passar direitinho No vaso Eu vou ver se eu deixo Um videozinho passando aí pra vocês É... Eu testando ela lá no meu vaso sanitário Olha, gente Aí é pretinho, olha Aqui tem essas borrachinhas de silicone Né? E é super molinho, olha Eu acredito que vai ser bem útil E o que eu mais gostei É que tem esse suporte Pra você pendurar na parede Então eu consigo deixar coladinho Ali do lado do vaso Né? Do vaso sanitário E tem... É... Já vem com a fitinha dupla face Pra poder colar Então eu vou colar, né? Na... Lá no banheiro, olha Aí esse ganchinho entra aqui E fica penduradinho assim, olha E o branquinho Eu vou colocar no banheiro aqui de cima Que o meu banheiro de cima aí Não tem nada, gente É só o blindex mesmo O box E o vaso sanitário E uma pia bem simples Então ele é todo branquinho ainda É... E aí vai ficar assim Olha, olha Que lindo esse branquinho, gente Eu adorei É uma comprinha super útil Agora eu vou deixar passando aqui É... O valor pra vocês E vou deixar o link também Na descrição O item é um item que eu queria muito testar Queria muito comprar Porque é super baratinho na Shopee Que é, gente Esse aspirador portátil Quem nunca viu esse aspirador aí Na promoção relâmpago da Shopee, gente? E olha só Como ele é pequenininho Claro que não é só isso aqui, né? Vem essa parte Aí essa daqui Pra poder encaixar Olha, gente Que fofo Ai, gente As coisas... Tem que ser fofa, né? Tem que ser funcional e fofa Aí vem Esse... Esse aqui da vassourinha, olha E esse daqui Eu comprei Na intenção de aspirar O cantinho do meu sofá, né? Como eu tenho duas crianças pequenas Eu tenho um filhinho de um ano e oito meses E uma filha de seis anos Eles comem muito no sofá, gente Não dá Não dá pra ficar brigando Tirando Enfim Eu hoje, graças a Deus Eu não sou mais uma pessoa neurótica em casa Então, assim, a gente compra pra usar A gente tem que... Tem as coisas dentro de casa Pra nos servir, né? E não a gente servir as coisas E com o tempo eu aprendi a lidar melhor com isso Então, é claro que com cuidado É óbvio, né? Porque a gente também batalha muito pra ter as coisas Então não é fácil Só porque também são coisas que a gente vai usar de qualquer jeito Sabe? Deixar estragar de qualquer jeito Porque a gente sabe que as coisas são caras A gente tem que dar valor sim Mas eu aprendi a lidar melhor com isso E eu comprei esse aspirador Pra poder aspirar os cantinhos Inclusive, gente, eu já até testei Tá até com uma sujeirinha aqui E eu vou ligar ele pra vocês verem E o mais interessante É que ele vem com esse carregador USB Então você consegue carregar ele, né? Só você ter um adaptadorzinho daqueles de carregador Pra poder carregar, né? Então ele não tem fio E olha, gente, escuta o barulhinho dele Muito bom, gente É ótimo também pra aspirar aquela sujeirinha rápida dentro do carro Aspirar aquela sujeirinha de cantinho no móvel Que a gente não consegue aspirar Não consegue passar paninho Então, assim, por enquanto Eu tô muito satisfeita com essa compra Já testei realmente Olha, tá até com a sujeirinha aqui dentro Realmente ele comprometido Agora eu vou ver se ele vai durar bastante tempo, né, gente? Porque se eu não me engano Acho que eu paguei R$25 nesse aspiradorzinho Então, assim, né? Tô esperando muita coisa Mas se funcionar, né? Se durar bastante tempo, na verdade Obviamente que vai ser muito bom E eu amei essa compra O último item Que eu comprei na Shopee Que eu já até esqueci Porque tá aqui já um tempo Inspirando vocês Também foram itens de lavanderia E também fiquei apaixonada Gente, é o que eu falei Vamos comprar os negócios pra nossa casa? Vamos comprar coisas de faxina? Mas vamos comprar coisa fofa Vamos comprar coisa que agrada os olhos Porque, cara, eu me descobri uma pessoa muito assim Muito visual Eu gosto, eu gosto das coisas Tem que ser prático Tem que ser útil Mas não custa nada ser fofo, né, gente? Ser bonitinho E eu comprei, olha Essa escovinha aqui De lavanderia Tá vendo? Olha, eu comprei nessa corzinha aqui Creme Mas eu vi que lá também tem um rosinha lindo nessa loja Olha, as cerdas dele É bem Rígida, né? Tá vendo? Olha, gente Bem rígida Pra poder esfregar sapato Esfregar uma coisa com uma sujeira Mais difícil de sair, né? Tapete E eu gostei muito Por isso aqui, olha, sabe? Tem essa alça Que você consegue fazer a força Não é aqui, sabe? Porque eu tenho uma Que ela é assim E eu tenho que segurar na própria escovinha Então eu gostei muito dessa função aqui de alça Pra poder segurar Fazer força E conseguir lavar E eu comprei nessa cor cinza Que eu achei super fofo Muito bonitinho E eu adorei E essa próxima compra aqui Que também foi dessa mesma loja Gente, eu tava atrás disso há muito tempo Toda vez que eu ia no mercado Eu olhava pra ver se tava com preço bom Eu sempre achava caro Achava feio E achava que não As cerdas não eram muito boas Pro que eu queria Que é essa vassourinha aqui Gente, olha que delicadeza Essas cerdinhas, tá vendo? Olha que não vai arranhar Então você quer de novo aí pro sofá Faz aquela faxina Antes é bom a gente dar aquela batida no sofá Dar aquela limpada no sofá E com isso aqui, gente Inclusive eu já até testei Olha, tem até um cabelo meu aqui agarrado Eu já até testei É ótimo pra passar no sofá É ótimo Você consegue limpar tudo muito rápido Dá também pra passar em cima dos móveis Pra poder tirar poeira E eu gostei, gente Porque ela é grande Olha aqui o tamanho dela Olha só a minha mão onde tá Então, olha Você consegue, né Segurar aqui de novo no cabo E passar aí na sua sujeira, né No seu sofá Na sua mesa No seu móvel Onde você quiser E eu tô super satisfeita E apaixonada Nesses itens aqui de limpeza Que foi essa escova Nessa escovinha E essa vassourinha aqui também De limpeza Tá até aqui a marquinha dela Olha Com certeza Vou deixar o link aí pra vocês Tem várias cores disponíveis também Mas eu escolhi essa daqui Beige com cinza Pra poder ficar bem clean Guardadinho lá na minha lavanderia Nessa loja também Se eu não me engano, gente Eu comprei essas duas vassourinhas aqui De vaso As vassourinhas de... As escovinhas de limpeza E comprei duas esponjas mágicas Já pra deixar guardadinho Lá na minha lavanderia Pra eu precisar Né Quem não conhece esponja mágica Gente, deixa aqui pra mim Nos comentários Se você nunca ouviu falar Mas é ótima Até em casa Ótima pra poder tirar sujeira de parede Enfim Essa esponja aqui Ela é multiuso Não vou falar muito dela Porque eu acredito que todo mundo já conheça E também comprei nessa loja Que eu comprei as vassourinhas E eles me mandaram até um brinde, gente Que eu via com limpeza Mas eu gostei, né, gente? Brinde Eu amo ganhar um brinde Não sei vocês Mas, gente Qualquer cartãozinho Qualquer mimo que me manda Eu já fico feliz Eles me mandaram esse balão, olha Metalizado Como brinde pra mim Amei Muito obrigada Próximo item Foi um item super útil Que, inclusive, eu comprei dois Mas um já está lá no carro As mamães aí vão me entender Que são essas almofadinhas Pra criança colocar aqui no pescoço E não ficar com o pescoço caindo Quando vai viajar, né? E aqui em casa, com o Teodoro Eu ainda não tô tendo esse problema Mas com a Anelena eu sempre tive Falta de vergonha na cara minha Era pra ter comprado isso há muito tempo Mas é porque eu fico sempre pesquisando Vendo qual é o melhor Enfim E acabo que nunca comprava Então eu comprei esse daqui Já pro Teodoro Era de girafinha Tá vendo que ele não tem espuma aqui Pra poder a cabeça Ficar acomodada direitinho E só o pescocinho não cair Então eu comprei esse daqui E comprei também nessa mesma loja É um produto artesanal, tá, gente? Eu fico muito feliz Quando eu compro um produto artesanal E esse daqui É de segurar a cabeça Tá? Assim, olha Então a criança usa assim Tá vendo? Olha, então esse aqui Não deixa a cabeça ficar balançando E o da Anelena Não é igual a esse Mas também comprei na mesma loja Vou ver se eu consigo Deixar uma foto aqui Passando pra vocês Porque já está no carro Que é uma almofadinha também Só que de cinto Então quando ela deitar Ela consegue deitar E abraçar A almofadinha Como se fosse um rolinho Vou deixar a foto aí Passando pra vocês Então esse aqui foi um item Super útil Que eu estava precisando Então já que eu comprei pra ela Já quis comprar logo Pro Teodoro Pra quando a gente for viajar O bichinho ficar Com o pescoço caindo É um item também Que eu estava precisando muito Vocês percebam que Exceto os potinhos de lavanderia Que é uma coisa Que dá pra viver sem Eu comprei itens Que realmente eu estava precisando Aqui em casa Que estava fazendo falta E eu comprei, gente Esse porta frios Porque aqui em casa Sempre ficava naquele mesmo saquinho Que a padaria mandava Enfim Já estava me irritando aquilo ali Já era pra ter comprado Há muito tempo Pensei em comprar aquele de inox E tudo mais Mas eu vi esse daqui Olha, de plástico E eu gostei bastante Ele é hermético, tá? Gente, ele veda bem Tá vendo? Tem aqui, ó E dentro dele Tem essa Essa esteirinha aqui, né? Pra poder não deixar O frio em contato, né? Sabe quando o presunto Fica melando Fica melado Eu acho que é por causa Daquela aguinha que solta Então tem essa Esteira aqui, né? Pra poder o frio Não ficar Em contato Com o fundo Do pote É da Plazútil, né? As coisas da Plazútil São bem boas Então Gostei bastante Da minha compra Já tô doida Pra colocar Pra uso E vou deixar O link aqui Pra vocês A próxima compra Eu não fiz Nessa mesma Nessa mesma Leva Mas eu preciso Deixar essa dica Aqui pra vocês Que foi Essa espuma Mágica Pra tirar Sujeira Gorduras Odor Do estofado Gente Eu fiz até um videozinho Lá pro Instagram Vou ver se eu deixo Passando aqui Pra vocês Tirou toda A mancha O negócio aqui Desse vídeo Hoje tá sendo Sofá, né? Vocês já repararam Tirou toda A mancha De caneta Que meu filho Rabiscou Meu sofá E rabiscou Muito Como vocês Podem ver Aqui na foto E ele tirou Gente Totalmente A mancha Do meu sofá Tá? Então eu fiz Uma limpeza Com ele Você Simplesmente Passa A espuma No sofá Essa espuma O tecido Vai absorver Ela Demora um tempinho Demora um tempinho Mas é rápido E depois Você vem Com um paninho Úmido Tirando A sujeira E gente Funcionou Não danificou O meu sofá Eu já usei Duas vezes No meu sofá Não danificou Vocês podem ficar Tranquilos Pelo menos No meu sofá Tá gente Se vocês quiserem Testar No sofá De vocês Não sei qual Tipo de tecido Que é Façam o teste Primeiro Pra poder Não estragar Teve até Uma pessoa Que comentou Lá no meu Instagram Falando Moça Não faz isso Não substitua Uma empresa De limpeza Por uma espuma Que você viu Na internet Gente É claro que Eu não acho Que isso aqui Vai durar Pra sempre Que eu nunca Vou mais Precisar Fazer uma lavagem A seca Com o profissional Do estofado Da minha casa É óbvio Que eu sei Que isso aqui Não vai substituir Embora funcione Tá gente Muito Porém Pra esses tipos De acidente Que aconteceu Por exemplo Do meu filho Rabiscar o sofá De repente Você derrama Um copo de café Um copo de coca cola No estofado Você não vai ligar No outro dia Pelo menos Eu não tenho condições De uma hora pra outra De chamar uma empresa Pra fazer uma lavagem A seca No meu sofá Então Esse produto aqui Eu acho interessante Você ter em casa Pra esses tipos De acidente Né Pra você manter O seu sofá limpo Porque a gente Tá sempre sentando no sofá Tem as gorduras Do nosso corpo Né E eu acho Que esse produto Super funciona E ele é muito baratinho Gente Se fosse 50 reais Talvez Pudesse esperar Pra poder chamar Uma limpeza Mas gente Ele custa 14 reais Na promoção Eu paguei 14 reais Na Shopee Então eu vou deixar O link aqui Pra vocês Pra quem tiver interesse Nessa espuma Mais limpadora De estofados Também serve gente Pra ó Cabeceira de cama Né Cabeceira estofada Serve pra cadeira De mesa Que tem estofado Né Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado dele E gente Resolvi mostrar Nesse vídeo Também Um item Que eu sempre Fui louca Desde que eu Assisti Num vídeo aí De comprinhas Da Shopee Que eu também Adoro assistir Que foi gente Um presente de aniversário Que a minha cunhada E a minha irmã Me deram Que eu fiquei Apaixonada Né Obviamente Que eu falei Pra elas Que eu tava doida Por esse Porta joia Gente Tem ele Na Shopee Ele é uma compra Internacional Tá Combina até Com a parede Do meu quarto Olha E gente Ele é muito Lindo Eu tô Apaixonada Eu tô Aqui namorando Ele em cima Da minha penteadeira Era o que faltava Pra minha penteadeira Era ele E gente Aqui Olha Ele é de camurcinha Tem várias cores Disponíveis Se eu não me engano Tem cinza E tem Tem cinza branco E esse Off white O puxador Dele Gente É a coisa Mais linda Mais chique Desse mundo Aqui em cima Olha Ele é todo De acrílico Tá Por fora também Olha Acrílico E transparente Eu já até Arrumei Minhas coisinhas Aqui Olha Tem essas divisórias Aqui Aí tem esse Do meio Que ele é vazio Né Não tem divisória E tem Esse outro aqui Que também Tem Uma Divisórias Inclusive É até removível Se você quiser Mexer pra lá Mexer pra cá Tem como Eu organizei Minhas pratinhas Aqui Olha gente Cheirinho de camurça E gente Eu tô super apaixonada Nesse presente Era um item Que eu sempre Colocava no meu carrinho Mas eu nunca Finalizava a compra E eu ganhei De presente De aniversário Que mês passado Foi meu aniversário Fiz aí 32 aninhos E eu vou deixar Também o link Dele gente Aqui na descrição Do vídeo Pra quem quiser Aproveitar Tá bom Então gente Eu espero Que vocês tenham gostado Das compras Né Foram Comprinhas úteis Comprinhas fofas Vou deixar o link De tudo aqui Pra vocês Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ainda Deixe o seu like Que me ajuda Bastante E não saia Desse vídeo aqui Gente Sem antes Me dizer Qual o seu nome E de onde você Tá falando Que eu fico Muito feliz Quando vocês deixam Um comentário Tá bom Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau